Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou trazendo pro canal Mais um episódio aqui da nossa série de Hardcore GIGA POKEMON Sim, no primeiro episódio Nós escolhemos aqui o Charizard Pra virarmos ele aqui no Hardcore E já coletamos bastante ferro Já temos aqui uma armadura inteirinha de ferro Então cara, o único que eu tenho aqui O negócio vai ser doido, ok? O negócio vai ser louco Esse episódio aqui eu vou usar Pra abrir Lucky Block Mesmo que Mesmo que eu me ferre Tá bom? Eu já vou deixar claro Porque eu não vou ser covarde De não abrir Lucky Block Eu sempre faço isso Eu nunca abro Lucky Block porque eu tenho medo Eu admito, eu tenho medo de morrer Porque eu quero vencer Mas, mas, hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou abrir os Lucky Blocks Porque eu quero Que venha coisa boa E eu tô sentindo Que vai vir coisa boa Tá bom? Então, vamos lá Eu só preciso chegar Num lugar Hum... Eu só preciso chegar Num lugar aqui Ah... Que tenha terra Algum lugar Aqui, ó... Já encontramos aqui o lugar Provavelmente a gente vai sair Num... Num... Ih, caraca Achei que a gente ia sair lá No topo da montanha já Mas não Tinha terra no meio da pedra Tá, enfim Não tem problema Vamos subindo Até encontrar Um lugar Onde a gente possa abrir Lucky Blocks Ok? Então vamos até lá E galera Meu Deus Meu Deus Encontramos Encontramos E parece... Eita, caraca Que susto Que susto Pokémon safado Olha os Pokémon se batendo aqui Que susto Tá, enfim Aqui tá de boa A gente tem que tomar cuidado Que... Ah... Mewtwo Tá aqui O Stux Era o que mesmo? O Stux Era um... Choque, né? De choque lá Ah... Deixa eu ver Qual que era Qual que era Os ápidos Tinha o... O Adriano Que era o Gairados E a Bibi Era o que, velho? A Bibi Eu não lembro o que era, hein? Então tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Mas enfim Vamos lá Vamos pegar E vamos Abrir um Lucky Block Uh... Meu Deus do céu Sorte que eu sou muito Precavido Muito precavido Senão eu já teria morrido Porque eu não ia ter Poção Eu não ia ter... Não ia ter... Caraca, velho Que susto Eu não ia ter Picareta de... De diamante pra quebrar Nossa senhora Tá Enfim Vamos lá Não Não O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Não, 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 não Não, 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 não Tá doido Meu Charizard não era pra estar aqui, não Ô, meu Deus Tá Eu dei um jeito aqui nele, galera No meu Charizard Pra ele não ficar atacando, né Eu tive que matar ele Aqui Mas, beleza Agora ele não vai ficar mais me atrapalhando Batalhando com o Pokémon Imagina eu tô andando Ele batalhando com o Pokémon Alguém vem e me mata Eu piro Tá Vamos ver Uh Aquilo ali é o que? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá, vou abrir o Lucky Block Vou abrir o Lucky Block Vou abrir o Lucky Block Vou abrir mais o Lucky Block Calma Cara, eu tô sentindo que eu vou morrer pra Lucky Block Eu tenho certeza Eu sou azarado Pelo menos Se eu morrer pra Lucky Block Eu não vou ser cagão Porque sempre eu sou cagão Ah Tá Não vou morrer, não vou morrer Ah, já sei Pega o negócio de diamante Boa Faz o seguinte Coloca isso aqui Isso aqui Não dá Putz, antes dava, velho Como que não tá dando agora? Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Acredito que vai dar certo Acredito que vai dar certo Acredito que vai vir diamante Vai vir diamante Vai vir diamante Opa Ah, tá Tá, tá Tá bom, tá bom Tá, vamos lá Aqui Calma Uh Ah 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 Meu Deus Meu Deus do céu Stunks morreu pra Bibi Stunks morreu pra Bibi Jesus Jesus Calma Ok Ah, mano Sério Não vem nada de bom, mano Vocês perceberam que não vem nada de bom? Caraca Tá, 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 tá O que é aquilo? Tá, toma cuidado Ok Alguém tá prestes a morrer Não pode Não pode Não pode Não pode ficar fazendo isso Ah, morreu pra Criper Morreu pra Criper Morreu pra Criper Agora só tem eu, Bibi E Adriana Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tá Eu tô com medo 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 Ones relax aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Morreu pra Bibi Bibi tá forte pra cara Beleza Isso pode usar Coisas de luck não pode Coisas de unlucky pode Ok Tá Agora eu tenho uma chance Contra a Bibi Não é Esse pássaro tá me tirando Tá, deixa eu dar uma olhada Só tem eu e a Bibi agora Galera Eu e a Bibi Agora O que eu vou fazer? Eu tô com uma poção de unlucky Tô com uma poção de unlucky Que Isso é muito bom Muito bom mesmo Então eu vou fazer Ó Ali ela Alguém passou por ali Alguém passou por aqui Pera Opa Tem uma ultra boa ali Calma aí Deixa eu só lembrar ela Vai que ela Vale lembrar que Unlucky Vale Se ela fala que não vale E tal Aí eu não vou usar Eu tô falando que vale Porque sempre valeu Porque sempre valeu Mas Se ela falar que não vale Daí eu vou ter que abrir Mais lucky block Vou ter que contar com a sorte Deixa eu ver Deixa eu dar uma Opa Ali Será que ela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá tenso o negócio Galera Eu só não quero abrir mais lucky block Agora Porque Seria chato ter uma final Uma final onde eu morresse pra lucky block E não batalhasse com a Bibi Então Vamos ver se a gente encontra ela Deixa eu ver Qualquer lugar Seria bom Ali Não Tá Where are you My friend Where are you My friend Aqui eu tenho uma visão muito boa Aqui eu tenho uma visão muito boa Só que eu quero abrir mais lucky block Porque eu tô sentindo que eu vou me dar bem Ali é lucky block da sorte Será Não sei Deixa eu ver Movimentação Movimentação Cara Opa Não Não é ela Ela deve tá vindo de algum lugar De algum lugar Where are you My friend Deixa eu ver Cuidado Tá ficando de dia de novo Isso é bom Isso é muito bom Só que ela deve tá muito forte Mas muito forte Ela matou O Stux E matou a Adriana Então a chibata vai comer Quando a gente se encontrar Meu Deus Tá Depois de horas e horas Pensando e procurando a Bibi Eu descobri Que ela está morta Olha aqui Bibi left the game Ela morreu pra Wither O Adriana deve ter jogado alguma coisa nela Unlucky potion Ah é mesmo Deve ter jogado uma lucky potion nela Caraca Agora vamos ver se eu teria sorte Abrindo meus lucky blocks Meu Deus Sorte que eu não abri mais Graças a Deus Graças a Deus Eu ia perder Certezas Eu sabia Eu não tenho sorte com lucky block Não tenho sorte com lucky block Chega Nunca mais vou abrir lucky block E galera Vencemos hardcore aqui Não tivemos que batalhar com ninguém Não tivemos Mas eu falo O Charizard É o mestre de todos Charizard manda em todos Charizard comanda todos E todos morreram Antes de chegar no Charizard Então é isso galera Like pela nossa vitória Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam no Twitter Resident Underline Nível E comprem os ingressos Pra Paraíso Espetáculo Lá em São Paulo Um dos últimos shows do ano E provavelmente O último show em São Paulo Então comprem os ingressos Beleza? Rio de Janeiro também Esse final de ano Americana Campinas Tem muitas cidades aí Beleza? Então é isso galera Valeu Falou E Tchau Tchau